Tô, toma, toma 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 Tava cagada Oxa, eu gostei daquela moça Chame ela pra conversar Ela gostou da ideia Demorou a gente ficar Eu levei ela pra hotel, pra quê? Pra gente transar Na hora do finalmente Manda ela tirar a roupa Ela falou que não dá Por quê? Sou moça, só posso beijar na boca Vinho com leite, moça, é pau na coxa Quê? Toma pau na coxa Se tu é moça Toma, toma, toma Se tu é moça Vinho com leite, moça, é pau na coxa Tava cagada Oxa, eu gostei daquela moça Chame ela pra conversar Ela gostou da ideia Ela gostou da ideia Demorou a gente ficar Eu levei ela pra hotel, pra quê? Pra gente transar Na hora do finalmente Mandei ela tirar a roupa Ela falou que não dá Por quê? Sou moça Só posso beijar na boca Vinho com leite, moça, é pau na coxa Se tu é moça Se tu é moça Toma, toma, toma Se tu é moça Vinho com leite, moça, é pau na coxa Toma, moça Se tu é moça, pau na coxa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Se tu é moça, pau na coxa Toma, toma 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 Crescent?